O que você vai fazer hoje com o almoço, Tati? Fazer uma saladinha Eu vou fazer um salmão pra você Ih, querida, eu pensei numa coisa completamente diferente O que, cara? Arroz, feijão, purêzinho de batata, duas rodelas de salame E um ovinho frito por cima Hoje você chamou a pessoa errada, então E agora, meu amor? Mas vai ter purê e vai ter arroz Vai ter? Vai, agora salame Um franguinho frito Nunca Não Uma sardinha Jamais Só se for em Portugal, vamos Passado O povo pergunta muito Como é trabalhar com carlinhos? Como é trabalhar com carlinhos? Nossa, eu acho tão fácil Eu acho a nossa natureza tão idêntica Até o que você tem de diferente Seus abusos Eu entendo Porque é igual É mesmo, Tati? É Então você é péssima nesse nível? Não, a gente é ótimo nesse nível Vitor! Vai ficar brisando aí todo dia, é palhaço? Todo dia você fica aí me cercando Olha Catei a sua, viu, Magrela? Olha Todo dia ela fica ali fazendo a catea cega Pensando o que eu tô vendo Pra chamar a minha atenção Olha Tá ali, meu irmão De verdade Todo dia ela fica aí Eu fingo que não vejo Aí volto Chega a blusa Olha É daí, com seca Entendeu? Vai pra aí Carro mata saco, viu? É o sonho dela Vocês acreditam? Ela fica ali todo dia E não trabalha Não estuda Não faz nada não A acrobata Olha A outra messa Graças a Deus Nunca mais veio Elas ficam ali Uma hora dá certo Ai Palhaça Se eu pegar você Eu quebro sua cara, viu? Não quero o que fazer, mulher Estudar Embora Ela busca o sonho dela Eu não quero ver Eu vejo Eu acordo Primeira coisa que eu vejo Ela fica ali sentada Fazendo É, mulher Estou dizendo a você Todo dia Algum momento do dia Eu vou pegar a Vitor ali Ela fica fazendo a sofrida Sabe? Fica fazendo a sofrida Enquanto eu não noto Às vezes eu passo de carro Nem buzino Finge que nem vejo Ela sabe que eu tenho meu tempo Fazendo coração Olha, ela é toda envergadinha, né? Tem um cuzinho, viu? Tem um cuzinho Venha Do jeito que eu ando Vá Um beijo Saudade de você também Vá pra casa, vá Uma hora vai rolar, mulher Que ela tenta, viu? Faz dois anos que ela tenta Ficando na minha porta Vá Vá Tô olhando pra onde Tá vendo? Ela fica ali, ó Tá vendo aí Volta e meia E fica de costas, sabe? Pra me notar Pra me ver Que ela tá triste, sabe? É impressionante Eu tenho medo Do caba castigo do cranco Entendeu? O que eu já disse Ela é no meu tempo Não é no seu tempo, nojenta Ela fica ali, ó E eu gosto dela Sabe? Essa eu acho que é Uma das únicas Que vai me ganhar Pela insistência Eu detesto que a pessoa Fique me coisando Mas ela fica, sabe? Hum, eu passo Hum Hoje eu acordei de bom humor Tá? Essa aí Lutando pelo sonho Mas essa aí não luta não Essa daí Ela, ela Sabe? Ela mata o leão Nos sonhos dela, ó Ai Fica horas Isso se você deixar Ficaria até cinco horas da tarde E outra vez É quando eu vou andar de bicicleta Sabe? Que ela dá um jeito Não sei como é isso Ela dá um jeito Parece que ela sabe os horários Aí ela vem na minha frente Assim Aí ela olha pra mim Mesinha Ela olha pra mim Sabe com uma carinha Tipo assim Triste Aí eu só falo Passar com o bicicleta por cima Eu disse assim Espere, tenha calma Um dia eu ia levar ela Pra casa da barra Aí não levei Porque ela já tava aqui No dia seguinte Eu disse Também não vou levar Tem que ter paciência Que nem tudo na vida É o que a gente quer não Aqui é assim Só junta assim Oi meu amor Oi Entendeu? Olha Parece papai Não parece papai O jeitinho do papai todinho Olha Desse jeito É o dia todo Beijo meu filho Beijo meu irmão É o que vende leite Deve ser boa ideia Se comunicam entre si Ei Vitor Já almoçou? Quer almoçar aqui em casa? É claro que não Palhaça Vai pra sua casa Bebe ser boa ideia Isso Muito bem Isso Fico imaginando o filho Que vai sair daí É o que? Vende queijo Vende coisa Olha como ele é fofinho Gostei dele Viu aí Um cheiro Dá um cheiro nele Pergunta que ele vende Um beijo meu amor E ela fica se esticando toda Que aí Você tá com gordose Olha 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 Todo empinado E que diálogo é esse E não sai som não A impressão que eu tenho Que tá saindo som não Que tá tudo na mímica Beijo meu amor Beijo Quando eu descer Mais tarde Eu dou um abraço Converse Agora não Vou almoçar Olha Ele vai fazendo tudo É desse amigo dele Olha Vai Vitor Pra casa Olha Olha Pra onde olhas Hein Um beijo Meus amores Deixa eu ir Deixa eu ir aqui Falar Essa vaca Pega aí Viu Na hora do meu almoço Pega Olha Oi Pega Pega Vem cá Oi Vem cá Vem cá Galinha d'água Vem cá Mulher Você não estuda Você não faz nada Na vida não É Tudo sim Meu amor Quem disse Quantos anos você tem Vitor 20 Fazer 21 E você estuda onde Estudo no Teo Na onde No Teo E que horas você estuda Só vive aqui A noite A noite Mas você vem fazer o que Aqui todo dia Eu vim pegar meu bronze Ah Deu duvido Aí você pega bronze aqui De frente aqui em casa Com a praia gigantesca pela frente Eu sei Inclusive aqui faz muita sombra Aqui o prédio faz sombra Olha Você não desiste né mulher Olha 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 Tá vendo Vou dar os adia Cobre aí Se elas voam Faz dois anos que você me rebega Você sabe disso né Vitor Eu não desisto não Desiste É Prago É mesmo Pra acreditar Eu sempre acredito no potencial Isso aqui é o que da vida Vitor Eu O meu sonho Você sabe né Qual é o seu sonho Um sonho ser modelo Reconhecido E agora ser blogueira Agora que ser blogueira É Você quer viver da sua luz né É Faz seus vídeos Faço O povo ri de você Ri muito E os vizinhos dizem o que Assim né Os vizinhos não acreditam É uma toninha aí A família apoia Apoia Graças a Deus Meu padastro agora começou a apoiar Seu padastro Sim É um bom padastro É um pai pra mim Tem preconceito com você não Não Ele é um pai pra mim Ele me criou desde pequeno Entendeu você desde pequenininho É Que eu não conheci meu pai Aí ele me cria Mas tem irmãos Tenho Quantos Tenho cinco E tem uma família do meu pai Que eu não conheço Que eu não conheço Que eu vou conhecer em breve Sim Você quer conhecer? Vou conhecer já Ela tá entrando em contato E sua mãe? Minha mãe tá em casa E me diga uma coisa De muito tempo Que a gente foi na escola Que começou Aí todo mundo Disse Só dá pra ser modelo Do que eu gostei Mas ser modelo é uma carreira tão difícil Vitor Mas eu gosto Eu gosto do difícil Pra conquistar Você se vê sendo modelo É Me vê ali na passarela Você gosta de esfilar? Gosto de me aparecer Assim pro público Sim E por que você tá vindo atrás de mim Se eu não tenho agência de modelos? Não Porque eu gosto de você Não importa E se eu nunca mais lhe filmar Nem lhe der chance nenhuma? Eu vim atrás É mesmo? Porque eu gosto de você De verdade? De verdade De fundo do meu coração Desde aquele primeiro dia Mas você gosta por quê? Que eu sou insuportável Não E quando eu passo com o carro E não falo com você? Você continua gostando mesmo assim? Gosto Gosto É mesmo Eu tenho que ser sincero Eu gosto Mas às vezes fica puto, né? De eu passar e não falar Por dentro Mas eu digo eu gosto dele Mesmo assim? É tudo no tempo certo Igual você disse pra mim Qual é o celular que você usa Pra gravar os vídeos? Eu tenho o meu Qual é? Que é o A01 Qual é a marca? O A01 A01? Sim E que marca é essa? É uma marca da Da outra marca que você tem Esse é esse que você usa Sim Mas é velhinho? É um pouquinho Ai meu Deus Espera Toma Ai meu Deus Pode abrir Vai Mandaram o 3 pra mim Não sabia o que fazer Vai Aprenda Vai Ligero Ligero Senão eu tomo Se não abrir agora Nesse momento eu vou tomar Vai tomar Me devolva Vai Ou abrir agora Isso Calma Isso Ou abra É o 14 É o mais novo Saiu Mandaram o 3 Você vai fazer com o 3 Meu Deus Carlinhos Você grava Você gosta Calma É seu Que coé é o telefone? É azul Branco Cadê? Aqui é azul É roxo Pra nem saber da cor Não mano Isso é dourado É branquinho e dourado Tá vendo? É dourado Lindo Seu Seu Raoni Que é um amigo meu Que mandou Toda vez ele manda Toda vez Chega Tá tremendo É a mão Pra você gravar Seus vídeos Obrigado Entendeu? Pra você gravar Seus vídeos Vai ficar mais fácil Pra as pessoas Conhecerem Bater suas fotos De modelo Entendeu? Não desista mesmo Desistir não Carlinhos Sabe você é chata Pra caceta Não aguentava Mais ver sua cara aqui Mas eu não desisto Mas você não desiste Desde aquele dia Que você me conheceu ali É eu ia passando Num carro Virei e disse Ei gostei de você Posso contar uma coisa? Conte Eu vim atrás de você Faz três meses Todo dia eu vinha Sim eu lembro Todo dia eu vinha Mas eu entendi Que é só eu Eu vinha com pessoas Que não Que não gostava de mim Que só voltava pra trás Eu digo não A partir de hoje Vai ser eu por eu Aí você ficou vindo Eu vou sozinho Tá feliz? Pô Ô meu Deus Eu vou ter que guardar Não Eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar o menino Me levar lá agora Certo? Pra você não ir assim Andando Que eu acabei de filmar Entendeu? E sempre tome cuidado Certo? Se a noite não carrega Deixa em casa Viu? Vai gravar seus vídeos Faça suas coisas Que Deus lhe abençoe Também não vem pra cá Todo dia não Todo dia não Se eu pegar você aqui amanhã Você vai ver Eu dou uns colombação do caceta Muito obrigado E na hora certa E na hora certa Quando me der a doida Se eu ver se acha um personagem pra você Eu lhe coloco Combinado? Obrigado Fechou? Fechou Mas principalmente Nunca desista dos seus sonhos Fechou? E aí meu irmão Na paz? Tamo junto Fechou? Fechou Gosto muito de você E você mulher? Flaminguista é? Sim E eu sou Vasco E aí? Detesto flaminguista Infelizmente não Não vou ter uma foto com vocês É muito cara de pau Entendeu? É muna Que nada Caramba Qual é a sua? Oxe Que nada Minha irmã Sai daqui Sai da onde mulher? Santa Bárbara Vim aqui só pra te ver Pô coisa linda Santa Bárbara é onde? Santa Bárbara Interior de São Paulo Interior de São Paulo Um beijo então Beijo gostosa Divirta Vá Na frente Vá-se embora Olha como vai toda a songar No carro? É isso gente Eita como vai Tânia Cuidado na vida Sim Cuidado com esse negócio Viu? Presta atenção na vida Se eu pegar você aqui amanhã Eu tomo Viu? Bom Do ano que vem Nojenta Ah gente Me deixa Eu gosto assim Quando dá doida Me deu vontade de fazer Eu faço Filmando ou não filmando Mas não gosto Que ninguém fique me coisando não Sabe? Usando isso E usando que eu faço Essas coisas às vezes Pra tipo Ficar me tirando de otário Quando eu quiser fazer Eu faço Se a história for bonita Eu faço Se eu bater com a energia Da pessoa eu faço Entendeu? Se não bater no faço Pode rezar na minha frente Não rola Né? Cada um com o seu jeitinho Então de certa forma Ele me cativou Né? Ficou ali na insistência Não significa também Que todo mundo vai ficar Aqui na minha porta Vai rolar Certo? Tem que bater energia Se tiver um coração bom Energia boa Pode ser em qualquer lugar Me encontrou E eu senti Rola Eu percebo de longe Quando é gente Que não gosta de mim Sabe? Que tá ali pra mim Vampirizar Então não adianta Pode passar anos Que não vai rolar Né? Pode deixar claro Pra mim não parecer Que E eu vou te ter Agent E eu vou te ter